Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa neste dia de hoje. Vamos começar a nossa oração da manhã para iniciar o nosso dia com o pé direito, invocando o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua eterna consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, começo esse novo dia agradecendo por Tua infinita bondade e misericórdia. Agradeço por me concederes mais um dia de vida, por me abençoares com a oportunidade de experimentar a Tua graça e a Tua presença. Venho a Ti, Pai, com humildade e fé, buscando Tua força e Tua direção para enfrentar os desafios que este dia pode trazer. Senhor, neste momento coloco diante de Ti todas as minhas preocupações e ansiedades. Tu conheces o meu coração e sabes das minhas lutas internas e externas. Tu és o Deus que vê, o Deus que se importa com cada detalhe da minha vida. Peço-te, Senhor, que derrames Tua paz sobre mim, aquela paz que excede todo entendimento e que preenche o meu coração com confiança em Tua providência. Ó Pai Celestial, peço-te forças para enfrentar as dificuldades que estão por vir. Muitas vezes sinto-me fraco e desanimado, mas sei que em Ti encontro a força que necessito. Tua palavra diz que o Senhor é a minha força e o meu cântico, e por isso confio em Ti para me sustentar e me fortalecer. Que eu, Senhor, possa sentir a Tua presença ao meu lado, guiando cada passo e cada decisão que eu preciso tomar em minha vida. Senhor, também clamo por Teus milagres em minha vida. Sei que Tu és o Deus dos impossíveis, aquele que transforma situações desesperadoras em testemunhos de fé. Peço-te que intervenhas nas áreas onde mais necessito de Tua mão poderosa, seja na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos ou no meu trabalho. Confio em Tu e eu sei que Tu podes operar milagres e trazer transformação. Pai, peço-te que toques meu corpo com Tua mão curadora. Tu és o grande médico, o Deus que cura todas as enfermidades. Rogo-te que restaures minha saúde, que renomes minhas forças físicas e que me concedas bem-estar. Que eu possa, Senhor, experimentar Tua cura em cada célula do meu corpo, sentindo a Tua presença restauradora e vivificante. Senhor, nas minhas finanças, peço Tua intervenção divina. Sei que Tu és o dono de todo ouro e toda prata e que tens o poder para prover todas as minhas necessidades. Que eu possa ser sábio na administração dos recursos que me confiaste e que eu veja Tua mão abrindo portas de oportunidade e de provisão. Ajuda-me a confiar em Ti plenamente, sabendo que Tu és o meu provedor e meu sustentador. Para as minhas finanças, iremos orar agora um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos meus relacionamentos, Senhor, peço Tua paz e Tua reconciliação. Que meu lar seja um reflexo do Teu amor, um lugar onde reine a compreensão, o respeito e a harmonia. Que eu saiba perdoar e pedir perdão, construindo laços fortes e duradouros como as pessoas que eu amo. Que Tu, Senhor, sejas o centro de todas as minhas relações e que, através delas, eu possa testemunhar Teu amor ao mundo. E para os relacionamentos, rezemos um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, no meu trabalho agora, peço Tua sabedoria e Tua direção. Que eu possa realizar minhas tarefas com excelência e dedicação, sendo um exemplo de integridade e compromisso. Que eu seja luz no meu ambiente de trabalho, trazendo esperança e inspiração para os meus colegas. Que Tu me concedas criatividade e discernimento para enfrentar os desafios e encontrar soluções, sempre guiado pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, também peço por aqueles que estão ao meu redor, meus amigos, minha família, meus colegas de trabalho e todos que cruzam meu caminho. Que a Tua benção recaia sobre cada um deles. Que eles possam sentir o Teu amor e Tua presença em suas vidas. Que Tu supra as suas necessidades, cures suas enfermidades, fortaleça suas almas e lhes conceda paz. E para isso, vamos rezar mais um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, Tu és o Deus dos milagres, e eu creio em Tua capacidade de transformar vidas e situações. coloco diante de Ti todas as minhas preocupações e necessidades, confiante de que Tu estás trabalhando em meu favor, mesmo quando não posso ver. Ajuda-me a manter a fé e a esperança, sabendo que Teus planos são sempre melhores do que os meus. Neste dia, Senhor, peço-te que me guias em cada passo que eu der, que eu possa sentir Tua presença em cada decisão, em cada momento, em cada encontro. Que eu seja o reflexo do Teu amor e da Tua graça, espalhando luz e esperança por onde eu passar. Senhor, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que eu possa meditar nela e encontrar nela a força e a inspiração de que eu preciso para enfrentar os desafios do dia. Que eu possa lembrar sempre da Tua fidelidade e de Tuas promessas, sabendo que Tu és um Deus que não falha e que está sempre ao meu lado. Versículo do dia Romanos 8, 12 a 17 O melhor guia, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, é possível que você já tenha visto pelas ruas ou mesmo em vídeo um deficiente visual andando com o cão-guia ao seu lado. A função do cão-guia é essencial e vital. Esses cães são muito bem treinados e estão focados em ajudar a indicar quando há obstáculos à frente, fornecendo segurança, agilidade e uma boa companhia. De uma forma muito semelhante ao apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele menciona a ação do Espírito Santo como sendo o nosso guia. Ele diz, pois aqueles que são guiados pelos Espíritos de Deus são filhos de Deus. e diante de nossa vida espiritualmente cega, a presença do Espírito Santo nos mostra o caminho da salvação, o caminho pelo qual devemos andar, livrando-nos de perigo e dando segurança à nossa vida. Amados, o nosso Pai amoroso, Ele é assim, Ele é digno de total confiança. Ele nos pega pela nossa mão e nos conduz por um caminho seguro. Somos como uma pequena criança que se agarra na mão do Pai, que reconhece as suas falhas, as suas fraquezas e a sua dependência de Deus. E, quando o desespero tenta tomar conta de nós, o Espírito Santo nos ajuda. Lembrando-nos de chamar e gritar pelo Pai, o nosso Pai. Irmãos, se tentamos caminhar sozinhos por este mundo ou mesmo obter o caminho da salvação por conta própria, jamais conseguiremos. A consequência de não se ter o guia verdadeiro é trágica. É por isso que Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E quem nos guiou a fé em Jesus? Jesus, o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. A sua companhia nos dá a tranquilidade e a certeza de que estamos sendo guardados e amparados em todos os momentos de nossa vida. Amém? Oremos. Amado Pai, obrigado por guiares e preservares a nossa vida conforme prometeste, por meio do Espírito Santo. Somos gratos por sermos teus filhos e herdeiros da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido você neste momento a compartilhar esta Palavra de Deus, esta oração do dia para seus amigos, para os seus familiares, em seus grupos no WhatsApp. Compartilhe com pelo menos cinco pessoas. e isso vai nos ajudar a levar a Palavra de Deus adiante para que toquemos cada vez mais corações. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês. Se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Eu te encontro aqui na próxima manhã, amanhã, para mais uma oração.